Música Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! Pressão, recupera a bola no ataque Aqui tem goleiro, bela defesa O auxiliar confirma, olha só, escanteio Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio E acabou saindo por detalhe, Vilani Incrível! Aconteceu! Segue o jogo, empata! Gol! Frio! Ele não afina e converte o pênalti Olha só, pra empatar, atenção! Pegou mal na bola, mandou longe do gol A avenida aberta pra ele, pelo lado Pra fora! Eles encaixam o contra-ataque, mas não acham o alvo, Caio! A equipe desce pro ataque Arrisca pro gol! Gol! O árbitro marca escanteio O árbitro marca escanteio Vão encaixando o contra-ataque Quero ver, é pra fazer Marca de novo O hat-trick tá na conta dele É agora! Gol! Tentou, pegou mal Sai pra reposição do goleiro em tiro de meta Pra fazer Pra fazer Gol! Ótima enfiada de bola Gol! Pode cruzar dali Manda longe Longe do gol Que cabeceio foi esse? É só tiro de meta Fechou o olho Gol! Ele foi firme pra bola Pênalti no fundo do... Piel! Música Pémalas Pégalas Pémalas Música Pémalas Obrigado.